O programa Zorra da Rede Globo tem um bordão que diz que nós tentamos, tentamos lutar contra a realidade, mas ela ganha. É mais ou menos assim. A realidade trágica do Brasil consegue fazer o humor. Olha só a situação de dois dos grandes palhaços brasileiros. Olavo de Carvalho, terraplanista e analfabeto, embora se auto-intitule filósofo, e Bolsonaro, capitão expulso do exército e que se auto-intitula presidente. Ah não, esses foram os brasileiros, alguns que intitularam. Bem, o fato é que Olavo não consegue falar inglês, não entende o francês, não entende também o inglês e mal o português. Porque não sei de onde ele tirou que o Brasil está unido com o Bolsonaro por conta do Macron. As pesquisas mostram que 53%, 53% dos brasileiros, reprovam o comportamento de Bolsonaro. E hoje, até o aliado maior do Bolsonaro internacionalmente caiu fora. O porta-voz do Partido Republicano disse que a conduta do Bolsonaro em relação aos incêndios é inaceitável. O palhaço, terraplanista, parece que quer de tudo quanto é maneira fazer rir. Ele já faz rir pelo aspecto físico dele. Ele tem uma proeminência, né, e ele é meio encurvado com os ternos que ficam maiores do que as mãos, e as mãos sempre numa posição que me lembra o Nosferatu. Se isso aí já não faz, né, o espetáculo, o que mais faria? Ah, sim, o outro palhaço. Esse outro faz também mais espetáculo. Porque agora ele uiva em lives. Sim, o Bolsonaro, ele termina uma live e pra deixar a internet eufórica, ele uiva. Ele fala... Uhul, uhul, iu, iupi, né, ele tá uivando e gritando ao fim de lives, né. O que significa isso? Por que aquele uivo? Ah, sim, porque como a esquerda não responde mais as provocações dele, ele agora tá brigando com o Dória e com o Luciano Huck. Então ele uivou porque ele brigou com essa gente. Ou seja, ele vive daquilo que eu falei pra vocês, de uma adrenalina, do embate verbal, dado que o prazer sexual dele é somente com o próprio Olavo. se é que eles conseguem fazer alguma coisa que também não seja do âmbito do Zorra. Dá like, gente, não esquece de passar pra frente e... se inscrever no canal. Daqui a pouco eu volto.